Bom dia a todos, quem está falando aqui é Fábio Pereira, da cidade de Buquim, hoje dia 27 de outubro e amanhecemos com essa imagem, onde deceparam a cabeça da estátua do saudoso deputado Joaldo Barbosa na praça Joaldo Barbosa, no centro da cidade de Buquim. Olha que ponto chega o vandalismo em nossa cidade, uma imagem onde homenageavam uma pessoa que fez muito por Buquim e por Sergipe, simplesmente deceparam sua cabeça.